Recebi um convite do meu amigo do canal Cultivando com o Jociano Liberato Gente muito boa, parceiro mesmo aqui do Youtube Pra tá contando em qual canal eu me inspirei para criar o meu Então se você já ficou curioso, fica comigo até o final Não esquece de se inscrever, de vir fazer parte dessa família, beleza? Ativa o sininho pra todas as notificações, ok? Então se você quer descobrir em que canal eu me inspirei para criar o meu Então vem comigo Pra contar em quem eu me inspirei eu preciso dizer que sempre cultivei Sempre gostei de plantas Desde quando eu morava no interior do Amazonas aonde eu nasci Gente foi assim que eu descobri o Youtube porque lá no interior A gente plantava de uma forma bem fácil Nós usávamos basicamente esterco de galinha com esterco bovino E no máximo calcário E sempre tivemos muito sucesso no nosso cultivo Sempre deu muito certo E nunca tivemos problemas com pragas Ao contrário daqui Quando eu vim morar em Manaus Aí eu descobri que existe muitas pragas E foi aí que eu recorri ao Youtube Tem uma praguinha muito chata chamada pulgão E foi com o pulgão que eu cheguei nesse canal Nesse canal em que eu me inspirei para criar o meu Fazendo pesquisa eu encontrei esse canal Aonde eu recebi a dica para Estar cuidando bem do meu pé de pimentão Para estar livrando dessa praga Porque no interior a gente não tinha essa praga Então eu tive que me virar E procurar Entendeu? Aprender uma forma de combater essas pragas E pesquisando no Youtube Eu encontrei o canal do meu amigo Horta em vaso do Ricardo Foi lá que eu descobri as dicas E foi lá que eu comecei a me inspirar Para criar o meu canal Isso já faz bastante tempo Acredito que uns 4 anos atrás O meu canal tem apenas 2 Então demorou um pouquinho Para eu estar criando o meu canal Até porque eu fui aprendendo Toda essa questão de plantar em vaso Pessoal Como eu estou falando pra vocês No interior não era necessário plantar em vaso Nós plantávamos diretamente no chão E sempre tivemos sucesso Então aqui Como não tem espaço Foi necessário Começar a plantar em vaso E foi quando eu tive problemas E eu tive que procurar uma forma de solucionar Eu procurei os canais no Youtube Para estar buscando dicas Então eu posso dizer que No Youtube a gente aprende Foi o que me incentivou Então quando eu comecei Eu comecei assistindo o canal Do Ricardo Horta em vaso Do Ricardo E há 2 anos atrás Com o incentivo da minha esposa Eu comecei A criar o meu canal Até porque eu já entendia do assunto Já tinha feito horticultura Que é Como cultivar em pequenos espaços Já tinha feito esse curso Mas nada parecido Em como plantar em vaso É bem diferente do que Plantar em solo Pelo menos eu percebi Eu percebi essa diferença De como é Plantar em solo E como plantar em vaso Então Foi basicamente isso meus amigos Tive que inovar Aprender novamente E hoje o canal Está aí Chegando aos 670 mil inscritos Desde já eu quero agradecer Ao convite do meu amigo Do canal Cultivando com o Jociano Liberato E quem quiser Continuar Contando a sua história Eu vou deixar em aberto Fiquem à vontade Então é isso meus amigos Um pouquinho da história Aqui do canal Plantando em Casa com o Marcos Espero Que vocês tenham gostado Ok Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Não perde os próximos vídeos Ok Um abraço Tchau 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 Tchau